Você já conhece a Cressol? A cooperativa de crédito vem conquistando novos clientes no interior de Alagoas. Olha, eu estou aqui tendo o prazer de conversar com o Elson Moraes, com o Júlio Vicente. Elson, você é diretor-presidente da Cocreal e o Júlio Vicente é o diretor comercial. Isso, Edvaldo. Hoje estou como diretor-presidente da nossa cooperativa Ascov Cocreal e estamos aí nessa luta, nesse caminho, buscando novas parcerias, novos conhecimentos para expandir e levar o nosso negócio, que é o cooperativismo de crédito, sair do nosso sertão e expandir para todo o estado de Alagoas. E olha, o que é interessante é que a gente está fazendo questão de conversar um pouquinho com o Elson, com o Júlio, num momento em que Alagoas, os prefeitos na região do sertão, do Agreste, o pessoal tem reclamado muito do que se chama de desbancarização, fechamento de agências de bancos tradicionais, como o Banco do Brasil, nas cidades menores. E nesse momento, Júlio, vocês acabam de inaugurar uma agência lá em Pão de Açúcar, que é a sede de vocês, uma agência grande, bonita, de 700 metros quadrados. É uma proposta diferente aí? Sim, sem dúvida. Enquanto há essa escassez da desbancarização, que os bancos estão correndo para os grandes centros e, de certa forma, buscando mais a parte digital por conta de infraestruturas, deixando as cidades pequenas à mercê. Então, o cooperativismo de crédito está aí justamente para sanar esses problemas da comunidade e nós temos um papel fundamental nesse processo. Então, assim, no momento que os grandes bancos fogem das pequenas cidades, vocês estão abrindo agências, gerando emprego lá? Isso, justamente. Nesse momento difícil que está passando, todas as cidades do sertão, a grande maioria, as que não fechou, está sob ameaça de fechar e vai fechar, infelizmente, a gente está levando isso. A gente tem que manter a economia solidária, tem que levar o crédito, quem realmente precisa, que é o pequeno produtor, o pequeno agricultor, o pequeno comerciante, que às vezes não tem acesso ao crédito nos bancos. A gente está lá para fomentar e dar mais qualidade de vida aos nossos cooperados. A boa notícia, Nelson, é que vocês estão se adiando em Pão de Açúcar, estão atuando em alguns municípios da região, mas estão começando a expandir para outros. Vocês já começaram a chegar a Piaçabu Sul e aqui você já me convidou para eu abrir uma conta. Eu vou abrir uma conta lá, vamos ver se dá certo, né? Porque, de repente, vocês conseguem atender todo o Estado? Sim, sim. Hoje a gente tem um pacote de tecnologia aí, junto à Cressol, que você consegue acessar a sua conta de onde você estiver, através do seu aplicativo do Internet Banking, através do seu cartão dos caixas 24 horas, você consegue fazer o saque. Então a gente consegue dar flexibilidade e agilidade na sua conta, na sua movimentação, no que você precisar. Hoje, a maioria dos nossos sócios estão localizados em Pão de Açúcar, São José da Tapera, Palestina, Olivença, Olho d'Água, Senador e Carneiros. Fora da Sena, outras áreas, mas o nosso foco maior está nessas três, nessas quatro cidades onde a gente tem o maior número de cooperados, que é Pão de Açúcar, Palestina, São José da Tapera e Senador. São mais de 3 mil cooperados hoje? Isso. Mas só é para cooperado lá, não? No caso, não. Qualquer pessoa física, com sua aptidão normal, você consegue abrir uma conta na gente. Dá muito trabalho, porque o cara que abriu uma conta na Caixa Econômica, a turma está enfrentando filas enormes aí. Dá muito trabalho abrir conta lá, não consegue? Para tomar da região, principalmente, né? Não, de maneira alguma. Um processo bem simples, totalmente desburocratizado. Então, de maneira ágil, a gente leva a questão aqui 15 a 20 minutos para a abertura de conta, né? Então, isso é bem ágil. Todos são bem-vindos à nossa cooperativa, onde a gente está com esse desenho aí, esse processo. E você, numa cooperativa de crédito, você não paga, a gente sempre diz, você não paga juros, você investe. E você, numa cooperativa de crédito, você não paga juros, você não paga juros, você não paga juros, você não paga juros, você não paga juros.